Rafael, boa noite. Boa noite, Rafael. Pode explicar o fato relevante da Zemp? Eu não entendi bem. A empresa vai se transferir para a Bolsa Americana? Não, a empresa não vai se transferir para a Bolsa Americana. Ele está comentando os fatos de que a gente vai começar a ter um programa patrocinado de ADR lá fora. ADR é American Depository Receipts, que nada mais é do que a versão americana de BDR. Então, BDR é o que a gente tem de operações fora do país que são negociadas aqui através de um recibo que tem um par lá fora, que está sob custódia lá fora para garantir o recibo da direita de negociar que é um negócio que está lá fora. E, basicamente, a gente vai fazer o mesmo. Então, a gente vai poder ter acionistas americanos, no caso, que vão poder negociar a Zemp no mercado financeiro lá, atrelado às ações aqui. Então, basicamente, é isso. É um programa patrocinado que permite que ela seja negociada tanto aqui no Brasil quanto lá fora, assim como Petrobras, assim como Bradesco, acho que tem. Tem uma cacetada de empresa que tem ação. A Vale tem, que é negociada aqui e é negociada lá fora também. É basicamente isso, não é nada de complexo.